Olha essa torta de abacaxi caramelizado, gente! Olha que beleza de torta, gente! Olha só o detalhe! Além de ser gostosa, olha só o acabamento, ó! Com ameixa, abacaxi, olha o caramelo, ó! Muito deliciosa essa torta, gente! Eu indico para vocês fazerem aí em suas casas, para a visita, para vocês mesmos, que vocês merecem! Eu sei que vocês merecem muito! Essa é a nossa receita de hoje! Vocês querem aprender essa deliciosa receita? Meu nome é Ricardo Albuquerque e este é o nosso canal Receita Cozinha Lazer! Bora lá fazer essa deliciosa receita? Para a nossa calda, eu vou estar utilizando meia xícara de açúcar Vamos derreter ela Até fazer o caramelo Nunca deixa de mexer o seu açúcar e o caramelo para ele não queimar Isso é importante, tá bom? Para que ele não venha amargar, tá? Nosso açúcar já derreteu Vamos estar acrescentando aos poucos uma xícara de açúcar Agora já que a nossa calda já dissolveu do açúcar aqui, está fervendo Eu vou estar adicionando aqui 6 ameixas para a gente enfeitar a nossa torta Eu estou pondo 6 porque a quantidade de rodelas de abacaxi que eu tenho lá na minha forma E vocês veem a quantidade de rodelas que vocês vão estar utilizando E vocês embebedam a ameixa Já deixei aqui a minha ameixa se encaroço por 3 minutinhos Cozinhando aqui na nossa calda Agora eu vou separar elas, tá? Vou desligar o fogo da nossa calda Olha o que não ficou, ó Nossa calda está líquida, tá? E vou estar transferindo a nossa calda para a forma que a gente vai assar a nossa torta Olha pessoal, lembrando que a nossa forma é uma forma redonda Ela contém 30 de diâmetro por 8 de altura, tá? É essa a forma que eu estou utilizando Agora eu já vou enfeitar o fundo, ó Vou estar pondo os abacaxis em rodelas Eu tirei o miolo do meio, tá? Para a gente colocar as nossas ameixas, tá? Toma cuidado, tá? A minha calda ainda está quente, ok? Toma muito cuidado nessa hora, ó Com o auxílio de uma colher Você vai colocando elas aí, ó Vamos fazer tipo uma flor, tá? Aqui na minha forma está indo 6 rodelas de abacaxi, gente, tá? E agora, ó Eu vou estar pondo as ameixas Que eu deixei ela na calda cozinhar por 3 minutinhos, ó Para ela se embebedar, ó Olha só que legal Que vai ficar a nossa receita Vamos reservar E vamos fazer a nossa massa Vamos bater 3 claras de ovos em nele, tá? Nossa clara já ficou pronta, ó Vamos tirar ela daqui, né? E vamos reservar, tá? Para a nossa massa Eu vou estar pondo 3 gemas 3 colheres de margarina Ou manteiga, tá? Mais ou menos 150 gramas E 2 xícaras de açúcar Peneirada, tá? Vamos bater Por 3 minutinhos Olha só que legal Olha como ficou, ó A leveza que ficou a massa, ó Tá vendo? O segredo É você bater bem ela, ó Os 4 minutinhos aí Ficou batendo, tá? Não tem a pressa, não É isso aí mesmo, ó Ela ficou airada, ó Agora, pessoal A gente vai estar aqui adicionando Aos poucos, tá? Os nossos Ingredientes secos, tá? Eu vou estar utilizando Aqui tem 2 xícaras de trigo Já peneirado, tá? Eu vou pondo ele aos poucos, tá bom? E mexendo aqui Antes de a gente ligar a nossa batedeira Trigo Vou estar adicionando também Uma xícara De Amido de milho Tá, gente? Uma xícara Já está peneirada também, tá? Todos os ingredientes secos, pessoal Procura peneirar eles, tá bom? Vou adicionar agora Uma xícara De Leite Lembrando, pessoal Que as minhas xícaras Todas elas A medida eu usei 200 ml E vamos bater Até a massa ficar homogênea Pronto A nossa massa está bem misturada Está bem homogênea Deixei batendo aí Por uns 4 minutinhos, tá? Agora Vamos para o próximo passo Olha só Como a nossa massa ficou airada, ó Essas borbulinhas aqui, ó Significa que a nossa massa Está bem batida, tá? Está excelente Agora, ó Eu vou estar adicionando aqui Uma colher De fermento, tá? Em pó, tá? E vamos misturar ela com cuidado, tá bom? Com calma, tá? Você na espátula mesmo Em seguida Vamos estar adicionando As nossas claras em neve, ó E um segredo, pessoal Na hora de mexer aqui, ó Vamos pegar sempre de baixo Para cima, tá? Não vamos fazer a maçaroca, não Senão você vai perder a leveza Da sua clara em neve Vai deixar fofo a sua torta É a clara, ó Pega sempre de baixo para cima, ó E puxa a massa de baixo E joga para cima, ó Até que misture tudo, ó Com calma, com leveza, tá? Sem pressa, ó Aí, ó Ficou uma massa airada, tá? Excelente Vamos transferir para a nossa forma Aqui está a nossa forma Já com o caramelo, né? Com a nossa calda Os abacaxis e as ameixas, tá? Enfeite Nem tinha deixado reservado Agora nós vamos Tapando a massa por cima, tá? Olha só que beleza Vamos espalhar ela com calma, tá, pessoal? É uma massa que você tem que tomar um pouco de cuidado Tá? Carinho nela Para ela ficar fofinha Não bater, não Porque Essa massa é delicadinha De se fazer Para ficar um resultado excelente, ó Tá aí, ó Vamos levar agora Ela no forno A 205 graus De 35 a 40 minutos Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido por 10 minutos, tá? Chegou o momento mais esperado da gente Vamos cortar essa deliciosa torta De abacaxi caramelizado, gente, ó Vou tirar um pedaço Para que nós estejamos degustando, ó Muito macio, ó Ó, vou ser generoso hoje, tá? Porque eu estava sendo muito Mão de vaca Olha só o tamanho Desse meu pedaço, tá? Será que não é muito grande? Creio que não Ó Olha a massa disso aqui, gente Olha só Que beleza Muito bom Ó Que lindo Show de bola isso daqui Essa torta, gente Muito boa mesmo É uma delícia essa torta aqui, ó Tá? Vou estar agora degustando Para que vocês É... Vejam Que Não é um efeito Isso aqui é realidade Olha só que beleza Olha Só A fofura da massa, ó Olha só, ó Como tá fofo, ó, gente, ó Que massa Sensacional De se fazer a nossa torta, ó Uma massa leve Muito boa mesmo Essa massa, ó Vamos degustar? É pra já Degustar é comigo mesmo, ó Vou pegar um prato Vou pegar uma faca Olha só que maravilha Olha Ó Olha só o tamanho disso aqui Essa é a nossa torta de abacaxi caramelizada Vocês estão servidos aí? Eu estou servido Muito bom Que delícia Garanto pra vocês Que eu dou conta desse pedaço Muito bom mesmo Excelente, gente Olha só Eu vou cortar aqui, ó Pra vocês verem Que legal que ficou Ó O enfeite, ó A nossa ameixa Que eu coloquei, ó Olha que lindo que ficou, ó Olha só Que maravilha, ó Gente, dá um glamour No nosso prato isso aqui, ó Nossas visitas Come com os olhos primeiros Depois Você já sabe, né? Tem que comer Com a boca também Olha Vou pegar um pouquinho Dessa Ameixa, ó Olha só a ameixa Olha só que maravilha Olha, pessoal Muito bom Espero que vocês gostem Desses vídeos, tá? Excelente essa torta Deixe lá O seu like Se inscreva no canal aí Você que não é inscrito, tá? Ative aí o sininho De notificação Para ajudar o nosso canal A crescer, tá? Para sempre Estar divulgando Essas delícias Para vocês Ok? Um forte abraço Até o próximo vídeo Tudo de bom O amor tá gostoso Mas vamos comer comida de sal primeiro O amor tá gostoso